Em Capelinha, no Vale do Jequitionha, um homem ignorou uma ordem judicial e voltou a se aproximar da ex-mulher que já tinha a favor dela a medida protetiva. Segundo as investigações, o investigado estaria fazendo ameaças. Ele foi autuado em flagrante por descumprimento. O suspeito foi encaminhado para o sistema prisional. A Polícia Civil pede que as mulheres vítimas de agressões não se calem. Todo caso de violência doméstica e familiar contra a mulher pode ser denunciado diretamente em alguma unidade policial por meio do 180 ou do 181 e também pela delegacia virtual.